Ainda em Oswaldo Cruz e na mesma estrada vicinal, morreu ontem à noite num capotamento uma mulher de 39 anos. A polícia rodoviária ainda não sabe os motivos que levaram a motorista a perder o controle da direção e capotar o carro. Olha só, gente, dois casos bem parecidos na mesma rodovia no fim de semana. Ela foi levada para o pronto-socorro em Oswaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos.